Bom gente, essa oferta agora é pra quem quer um carro sedã, um carro completo, econômico, espaçoso e no preço baixo. A gente tá falando desse Fiesta aqui, que é 2014, 1.0 completo. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, carro completo e tudo. Esse carro tá apenas por R$ 30.990, 2014. É isso mesmo, R$ 30.990, você vai dar entrada pequenininha, a parcela, você não vai se preocupar. Quem tá pagando a parcela alta vai tá com carro de qualidade em casa, pra você poder utilizar da melhor forma possível. Tá bom? Vamos conferir comigo o carro, vem! Tchau, tchau!